E pra gente é sempre uma felicidade muito grande vir a São Paulo e ter essa rapaziada toda aqui curtindo o nosso show a gente que começou 10 anos atrás no Rio, uma lata, um sapatinho só pela felicidade de estar junto e fazer música nós cinco aqui na frente juntos nós que somos amigos pra vida inteira, não é meu parceiro? Apesar de tudo, eu te amo, parceiro E é o seguinte, o Tomzinho, a Miriam, a Joana, a Duda, a Joyce, entendeu? A Suizuna, a Clarinha, a gente ama geral, entendeu? E lá no comecinho, a Maria Clara, a Lilian, todo mundo E lá no comecinho, a gente fazia nossa roda de cinto na água E a gente puxava assim, eu mandava um fã maior O que você também deu A gente foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jogou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Nem tudo aquilo que alguém nos diz O momento de prazer, ou de amor Mas tudo bem, eu sei que um dia vai Tudo bem, você ainda se encontra alguém Eu vou me fazer o que você me fez E aí, nada não consegue, você vai me procurar Como mesmo a conversa que um dia me fez se apaixonar Hoje eu vejo uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou com amor Eu estou por aí à toa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Dois avalos da vida que vem para o bem Eu estou lá no ar, eu achei E o amor que você me deu Foi o mal que você me deu Era mentira o que você jogou Mas não vai ter, mas não faz tudo que eu aprendi E quem não se deve crer Em aquilo que alguém nos diz O momento de prazer, ou de amor Mas tudo bem, mas tudo bem, eu sei que um dia vai tudo bem E o outro bem, você vem pra te encontrar o bem Pra me fazer o que você me fez Pra ir te fazer o que você vai me procurar Uma mesma coisa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou na flor Que durante o tempo eu me deixo em mim Pois a malice da vida de Deus vai ter Pois a malice da vida de Deus vai ter Pois a malice da vida de Deus vai ter E aí, você vai perceber que eu estou na flor E aí, você vai perceber que eu estou na flor E aí, você vai perceber que eu estou na flor E aí, você vai perceber que eu estou na flor Pois a malice da vida de Deus vai ter E aí, você vai perceber que eu estou na flor Não se abateu, não se entregar A gente vê o tempo É o chão do tempo, o tempo Como o ditado diz O meu só ser é pra te ver Tirar o feliz E você é pra te ver Feliz e infeliz E você é pra te ver Segura aí, Cajorino, vai Vou mandar um recado aqui Primeiramente, só pros casados Quem é casado aí, levanta a mão, vai O Freire, levanta a mão aí, o que? Ah tá, tá tocando o tabaquinho, desculpa Feliz, levanta a mão aí, o que? Henrique, levanta a mão aí, o Freire Pich Eu não posso levantar a mão, eu tô tocando o pandeiro Mas eu canto assim pra minha mulher, eu canto assim É preciso muito amor Para suportar a minha mulher Tudo que ela tem uma vida em mim é prazer Tudo que ela quer, tem vida sem verão Porque se não, ela chora Pois o que diz que vai embora, oh Quem sabe canta aí, vai Porque se não, ela chora E diz que vai embora, oh É preciso, é preciso muito amor Para suportar a minha mulher Para suportar a minha mulher Para suportar a minha mulher Tudo que ela tem uma vida em mim é prazer Tudo que ela quer, tem vida sem reclamar Porque se não, ela chora E diz que vai embora, oh Diz que vai embora, oh Salve a portela, velho Se não, ela chora E diz que vai embora, oh Deixa comigo Pra satisfazer a minha mulher Eu faço das brigas de coração Pra ela sempre de você Não digo não, porque senão ela chora E diz que vai embora, diz que vai embora Porque senão ela chora E diz que vai embora, diz que vai embora Porque senão ela chora E diz que vai embora, diz que vai embora Porque senão ela chora E diz que vai embora, numa estrada Numa estrada nessa vida E diz que vai embora, diz que vai embora E diz que vai embora, diz que vai embora E também, mano. E também, mano. E também, mano.